Estamos a acabar, ali deste lado também, vamos embora, toda a gente, braços novos, agora vamos aquecer a voz, e o tom é... Bem, afinadinhos, estão prontos? Queria ter o mais alto que conseguia, bora lá. Seu perigo, o meu filho não não sai, mas eu vou fazer, por não tem mais, e já nem isso eu posso mudar. Ainda mais alto, me diz que se faz. Queria ter o mais alto, me diz que se faz, por não tem mais, e já nem isso eu posso mudar. Com quem está, não tem mais alto, mas não há, não há. Muito, muito, muito obrigada. A vossa candidatura já foi submetida. Olá, faz ver? Então, agora, antes de nos irmos embora, temos de cantar mais uma, não é? Sim! E o que é que vocês querem ouvir? Não! Hã? Não! Espera aí. Vamos por votações. Aqui deste lado. E se eu também. O que é que vocês querem ouvir? Quem? É só tu? Alguém disse é só tu? Não percebo nada deste lado. Vou a este lado. O que é que vocês querem ouvir? Qual? Crazy. Estás? Não! Não! Estou aí. Eu tinha 13 anos. Vocês não brinquem com a minha vida. Então vá. Vocês estão muito confusos. Portanto, eu vou-vos dar opções. Nós os dois deste lado. Nós os dois deste lado. Querem ouvir a onde vais outra vez? Não, já cantámos duas vezes. Ok. Nós os dois. Alguém quer a ride? Ok. Quem quer a nós os dois faz barulho? Pronto. Perfeito. Vamos cantar a nós os dois. Vai tomar este prazer. Não pode ser? Pode ser ou não? Já está a ficar tarde. Já estou com o sono. Então vá. Eu já estou com a minha vida. Obrigado.